Confira agora os números de audiência de 19 a 24 de junho de A Infância de Romeu e Julieta. Segunda-feira, 19 de junho, capítulo 31, audiência de 4.1. Terça-feira, 20 de junho, capítulo 32, audiência de 3.9. Quarta-feira, 21 de junho, capítulo 33, audiência de 4.5. Quinta-feira, 22 de junho, capítulo 34, audiência de 4.3. Sexta-feira, 23 de junho, capítulo 35, audiência de 3.5. Sábado, 24 de junho, capítulo compacto com os melhores momentos da semana, audiência de 2.5. É, senhoras e senhores, essas foram as audiências de 19 a 24 de junho de A Infância de Romeu e Julieta, aí, transmitido pelo SBT, de acordo com dados divulgados pela Cantar e Bop. Conforme a gente pôde ver, pessoal, foi mais uma semana ruim aí, né, infelizmente, para A Infância de Romeu e Julieta. E mais uma semana preocupante, haja vista que a novela juvenil-adolescente não conseguiu atingir nem os cinco pontos de audiência aí nessa última semana. Ou seja, pessoal, foram números fracos aí para A Infância de Romeu e Julieta. E números que me deixam aí bastante preocupado. E, de certa forma, triste aí por si. E, bom, senhoras e senhores, esse é o vídeo de hoje. E se gostou de saber aí das audiências de 19 a 24 de junho de A Infância de Romeu e Julieta, não deixe de deixar o seu like. Também não deixe de descer aqui embaixo e se inscrever no nosso canal para receber muitíssimos vídeos aí da novela juvenil do SBT e da Prime Video. Fiquem todos com Jesus Cristo. Abrações até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.